Wellington Rodrigo Braz, de 33 anos, e Roque José da Silva, de 52 anos, são criminosos experientes. Ambos já tinham passagem pelos crimes de roubo a veículo e furto. Eles faziam parte de uma quadrilha especializada em ataques a carros fortes. Eles usavam armamento pesado para conseguir roubar grandes quantias de dinheiro, também de caixas eletrônicos. As ações eram cinematográficas e aconteciam principalmente na região de Campinas, interior de São Paulo. Desta vez da Atena, a ação não aconteceu como os bandidos esperavam. A polícia conseguiu montar um cerco e impedir o assalto desses criminosos. O alvo seria um carro de transportes valores e a ação iria acontecer na rodovia Anhanguera. Os bandidos foram surpreendidos pela polícia em Artur Nogueira, na região de Limeira, na parte da manhã. Os bandidos tiveram informações de dentro da agência bancária. A polícia abordou os bandidos na casa que eles usariam como ponto de encontro antes do assalto. Houve troca de tiros. Os bandidos tentaram fugir, mas acabaram presos. Com os criminosos, a polícia prendeu três fuzis, um revólver de calibre .45, carregadores, munições e coletes à prova de balas. Na casa, os investigadores descobriram a existência de um segundo ponto, uma chácara onde os bandidos iriam se encontrar para dividir o dinheiro. Lá foram encontradas mais munições e um carro roubado. Cinco bandidos ainda estão à solta.